Fofura Que eu vou te dar, meu benzinho O meu carinho também A noite já tá chegando É que eu já vou preparar Uma sopinha quentinha Pra gente depois ficar numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Não vamos ficar na mão Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Não vamos ficar na mão E se você suar Vou dar uma secadinha Depois, pra não resfriar Chazinho com torradinha Eu vou te dar um abraço Aquele de tamanduá Você vai gritar Socorro Só eu é que vou escutar Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Não vamos ficar na mão Não vamos ficar na mão Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Não vamos ficar na mão Numa caminha bem fofa Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Não vamos ficar na mão Numa caminha bem fofa Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Não vamos ficar na mão Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Não vamos ficar na mão Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Um galozinho gostoso Não vamos ficar na mão Numa caminha bem fofa Com flocos de algodão Com galozinho gostoso Obrigado.